Música Queria pedir licença a todos os presentes Não, você não vai fazer isso Olha só o pessoal do som Vai tomar no rio Boa tarde Odeio gente que cospe Acho desagradável Pior é que por uma lady man Foi pessoa que cospe Além de não saber que cospe É que fala mais de perto com você A gente é um amigo que cospe Sabe, ele é ator também Mas ele não cospe uma gotinha ou outra não A chuva de baba na cara da pessoa Então é até interessante ver Quando ele se aproxima da plateia Não vou cuspir em vocês não Fiquem tranquilos A cara de pânico das pessoas Assim com medo daquela chuva de baba na cara Aquela baba não encontra a luz Fica até bonito de olhar, gente É só não é bonito quando é com a gente Que dá um desespero danado Quando ele vem com aquela cara animada Aquele jeito de história grande Se posta na nossa frente E aí vira uma espécie de balé Porque você dá o passo pra trás 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 Você não escapa do cara De jeito nenhum Acontece mais ou menos o seguinte Fala, meu filho Fala, rapaz Tudo bem? Feliz de te ver Muito feliz A felicidade tremenda Escuta Sobre o Flávio Flávio, não Vamos falar do Almira Vamos falar do Flávio O que que houve? Faleceu Morreu, morreu Faleceu Eu fui no funerão Família toda lá Eu conheço a família Conhece o Francisco Do Fabiano Maricchino e Patrícia Patrícia, não Que foi, ficou triste? É, tudo lágrio Ah, não Fica feliz Eu tô feliz Fica feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Que bom, que bom Mas o Flávio, ele morreu de quê? Fogo na fazenda Morreu queimado Flambado, o Flávio flambou Com a família, viu? Fruf, já tinha queimado Vamos trocar de assunto Vamos É, eu falo de coisas felizes Que eu quero te ver feliz Fica feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Que bom E você e Fabiola Terminei, terminei Agora eu tô com a Joana Joana não tem fafefe Ah, não me fala isso Ah A pena mesmo Acabou, acabou Vou falar de esporte Forte, meu forte Campeonato Brasileiro Que foi o último jogo Que você viu no Maracanã Fafu Ah Então não adianta Tentar escapar Porque a baba Vem na sua cara E nesse momento Você percebe a sensibilidade Da pele humana Para a baba Que se tiver chovendo Você demora uns 10 minutos Para notar Mas se uma gota de baba Toca a sua pele Você percebe na hora Pior é quando essa gota de baba Cai no seu lábio inferior Você já começa a falar De forma esquisita, cabetão Com medo de engolir Aquela gota de baba Ao mesmo tempo Você fica nervoso Com medo daquela gota de baba Secar, né gente Porque se a gota seca Significa que você absorveu A baba do coleguinho Que não é legal E aí é que você vê Que não dá para disfarçar Você tá com aquela gota de baba No lábio inferior Então você já não escuta O que a pessoa fala Você fica apenas esperando O momento que ela vai desviar O olhar para você limpar Quando ela desvia Que foi Foi cisco Foi, foi cisco A descoçou Não Não